Quando Deus quiser te levar para o próximo nível, Ele não vai te dar coisas, Ele vai te apresentar pessoas. Porque Jesus passou por aqui e não foi sobre sua mansão, seu dinheiro, seu carro importado, foi sobre pessoas. Quem ou o que te trouxe até aqui, não necessariamente vai te levar daqui adiante. Daqui adiante, você vai precisar de novas conexões e de novos relacionamentos. Vamos no poder do Network, o que vamos dizer? Aú, aú, aú! A gente não precisa conhecê-lo a você. As pessoas não precisam conhecer você. Quando a visão é muito grande. É muito, muito grande. É muito, muito grande. Não precisa conhecê-lo a você. Não precisam conhecer você. Não precisam conhecer a visão que Deus colocou em você. O único responsável pelos erros da sua vida e pelas consequências é você e seus pensamentos. Amar é ter uma pessoa que te dá prazer de ser um cara melhor. É isso que é amar. Sim, a gente quer! É o soltar! Não tenha medo de recomeçar, todos os dias a gente precisa tomar decisões diferentes pra chegar em um lugar diferente. E não importa quem você seja, não perca essa habilidade. Você precisa ter a coragem de recomeçar todos os dias. Eu nunca apostei. Me contratem. Eu não preciso correr atrás. Porque quando eu uso o dom pra servir as pessoas, a recompensa começa a te perseguir. Certamente a bondade e a fidelidade do Senhor te alcançarão e te perseguirão todos os dias da sua vida. Está escrito! Fazer terapia e tomar remédio sem deixar Jesus entrar no seu coração é a mesma coisa de colocar um papel de parede em uma parede toda estragada. Ela fica bonita por fora, mas por dentro ainda está machucada. Viva no estado de presença e seja grato, porque vida a gente só tem uma. Temos um homem aqui, chamado Bruno Avelar, que talvez nasce um assim em 10 anos, em décadas, não nascem pessoas assim. Mas por que eu vim aqui aprender de networking, negócio, business? Por que você está falando de Deus? Porque eu só estou nesse palco por causa dele.